Você não trata nada porque você não nasceu com nada Tratar é administrar a doença Seu corpo procura saúde o tempo todo Então não existe essa de tratar a doença Ou ela reverte para o estado de saúde normal Ou você fica deteriorado porque o teu corpo não tem energia suficiente para isso Você nunca teve rinite e não tem rinite Você está com rinite Rinite é uma inflamação Que é uma reação do próprio corpo Diante de algum tóxico que está dentro de você É um esforço da própria inteligência corporal para te recuperar Tal qual outras doenças é um alerta da inteligência corporal te avisando Alguma coisa você fez de errado e você precisa corrigir Então você não tem que atacar a rinite em si E sim a causa do problema A causa da rinite que levou você a ter essa inflamação como reação do corpo A principal causa da rinite Normalmente está associada à questão do estilo de vida Sobretudo a questão da alimentação Nesse sentido Laticínios aí costuma ser o maior vilão das ites Que são as inflamações Rinite, sinusite, prostatite, otite, bronquite Laticínios aí altamente inflamatório E a maioria de nós somos intolerantes à lactose Tem outras coisas, tá? Outros alimentos Tem questões climáticas também Precisaria ver caso a caso, tá? É difícil falar no histórico de apenas 15 segundos De todo modo, corrija aí a questão da alimentação Especificamente essas coisas que eu te falei agora Fica de olho também na questão do café, tá? Da farinha Do excesso de ovo e carne Fica de olho nisso aí Tá bom? E não deixe de tomar sol, por favor E se exercitar Vou fechar esse pacote aqui E pra finalizar Falar da questão do clima Do ambiente que você trabalha Se você mora na grande cidade Ainda que você conserte tudo Pode ser que tua vulnerabilidade genética aí Faça você parecer disso Essa questão do clima também Influencia muito na questão da rinite O ambiente que você trabalha O lugar que você mora Então como a sua saúde está em jogo Procure aí no médio e longo prazo Estudar a possibilidade de ter contato mais Com o ambiente de arco, tá? E é isso aí Mentir livre, coco livre É isso aí É isso aí O que é isso?